Oi, hoje eu tô aqui exclusivamente para falar mal da oitava temporada de Dexter porque eu tô muito indignada e eu preciso compartilhar minha revolta com alguém e quem melhor do que os inscritos no meu canal? Fiz logo que esse vídeo vai ter uma enxurrada de spoiler então se você ainda não viu a oitava temporada, ainda não viu a series finale por favor, volta pra ver o vídeo depois mas cara, sério, eu tô muito revoltada porque eu vejo gente reclamando que Dexter tá ficando fraco desde a quarta temporada falam que a quarta temporada foi a mais foda ever e foi a última que prestou cara, mas eu gostei da quinta, da sexta e até da sétima pra mim tava ok e assim, me incomodava a questão deles terem que ficar explicando tudo, sabe eu acho que Dexter é uma série inteligente, não precisava subestimar tanto a inteligência das pessoas que estão assistindo não precisa explicar tudo tim-tim por tim-tim e isso não acontecia nos primórdios da série, né na primeira temporada tinha várias conclusões, a gente tinha que chegar sozinho o Dexter não ficava explicando mentalmente tudo pro espectador mas ok, releva-se, isso me irrita e tal e outra coisa que as pessoas falavam é que era sempre uma fórmula mas sinceramente nada disso nunca me incomodou Dexter sempre foi muito empolgante pra mim e quando eu comecei a assistir a oitava temporada eu também tava botando fé ela começou legal pra mim mesmo as pessoas já começando a falar mal logo no início eu tava botando fé porque eu pensei cara, é a última temporada eles tem que fechar com chave de ouro, sabe a parada tem que ser foda e foi assim ela foi muito bem ao meu ver ela foi muito bem até o meio e daí ela desceu, 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 desceu tipo um tobogã até chegar naquele final ridículo e assim, eu tava gostando muito do rumo que a série tava tomando ele com a doutora Vogel com a Hannah e com o mini serial killer, né que ele conheceu e que ele ia treinar e pra mim aquilo tava fazendo sentido ele deixando um pouco, entre aspas a psicopatia de lado e experimentando como é ter sentimentos como é sentir as emoções que as outras pessoas sentem eu tava gostando dessa vibe e a questão do do mini Dexter, né do aprendiz de Dexter que eles incluíram na oitava temporada eu achei genial porque na minha cabeça no final ia ter alguma coisa com ou o Dexter sendo preso ou o Dexter indo pra cadeira elétrica ou o Dexter fugindo sumindo do mapa por alguma razão e o aluninho dele seguiu os passos, né então a gente veria ok, fechou um ciclo o Dexter já era mas vem um novo Dexter por aí e eu tava achando que isso seria incrível daí o que eles me fazem? eles matam o personagem então assim, ele não serviu pra nada serviu pra oba, que legal ganhei um aluno vou ter um novo Dexter circulando por Miami para daqui a 5 minutos oh, que peninha meu aluno morreu tipo, sério não houve sentido em incluírem aquele personagem pra logo depois retirarem ele de cena parecia que os roteiristas não sabiam pra onde a série tava indo a doutora Vogel também achei o final dela horrível assim, eu não ia com a cara dela falo mesmo achei que ela foi muito burra e muito incoerente no final da série assim todo mundo sabia no que aquilo ia dar mas eu não gostei daquele final assim, achei desnecessário sabe a morte da Edwige em Harry Potter? pois é desnecessário e cara eu nunca vi os personagens fazerem escolhas tão burras como foi nessa oitava temporada foi a Debbie fazendo escolhas burras o Dexter fazendo escolhas burras a doutora Vogel tipo é cada burrice que eu ficava tipo como assim? com vontade de socar o computador que eu não tava acreditando e como um pai me manda um filho de ônibus com uma foragida da polícia por assassinato como é que sabe que a manhã inteira está atrás da mulher e ele faz o que? manda o filho viajar com ela ok ele tinha um assassinato a cometer beleza porra deixava com a babá cara deixava com quem quer que seja não te sério indique name nessa parte puta que pariu deve ser o pior pai do século beijos final da Debbie vamos pular esse tópico sério eu prefiro não comentar porque assim a Debbie era a minha personagem favorita de todos os tempos eu me identificava super e eu cara desnecessário sério pra que? pra que? tipo se queria matar ela beleza legal queria um final dramático porra ela morria do tiro que ela tomou pronto todos ficavam felizes o Dexter ficava se sentindo culpado e pronto mas não ela vai pra cirurgia fica super bem faz as pazes com o irmão blá 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 e morre tipo de complicações morre de ficar vegetando qual o sentido disso? pra poder ter aquele final patético da eutanásia que eu vi pessoas falando ah porque foi a última morte do Dexter tinha que ser simbólica simbólica é o cacete cara primeiro que ele não matou ela exatamente ela não ela tava respirando por aparelhos ele apenas desligou os aparelhos ao meu ver isso não é assassinato como é que ele sai do hospital com uma maca com uma doente na verdade morta mas as pessoas não sabiam ele coloca o corpo dentro do barco e ninguém vê e pra que que ele se deu esse trabalho todo se ela tinha morrido a rigor de causas naturais ninguém poderia desconfiar que é ele que desligou os aparelhos desnecessário de novo como é que ele leva ela pro barco ninguém vê e ele queria o que? fazer um enterro digno pra ela no mar junto com as outras vítimas dele desovar ela como ele fez sério não faz sentido nenhum 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 outra que me deixou meu Deus esses roteiristas estão subestimando minha inteligência como é que ele se arrisca a matar um cara com um uma caneta dois com câmeras de segurança três dentro da delegacia e os policiais pareciam não ter ficado nem um pouco chocados com isso eles viram a cena e acharam tudo normal e pra que que ele matou o cara se o cara já ia ser condenado a morte pra se vingar por causa da Debbie ela já tinha morrido sabe não sei lá não vi sentido não teve nem o ritual todo que ele gostava então não teve propósito ele foi e como é que alguém morre com uma canetada sério sério eu me senti subestimada tipo esses roteiristas estão me chamando de burra foi o que eu pensei nesse momento e o final do Dexter eu achei patético porque eu imaginava na minha cabeça dois finais eram possíveis pro Dexter sim eu não achei que a série ia ser tipo ele pra sempre sendo um serial killer bonzinho em Miami pra mim ou ele ia fugir com a Hannah e com o Harrison pra Argentina mandar uma banana pra sociedade e aproveitar a vida de serial killer em outro lugar ou então tomar vergonha e parar de ser serial killer e virar um cara bonzinho que não ia ser tão legal eu acho sim eu gosto de vilões e assim eu realmente vislumbrava um possível final feliz pro Dexter meio que pra mostrar que ok nem sempre o malvadão vai pra cadeia morre e se fode as vezes ele vive feliz pra sempre porque o mundo não é justo assim eu acho que seria um final bacana o outro final que eu que eu achava muito plausível é que ele finalmente seria descoberto ele acabava preso e posteriormente condenado a morte então eu realmente achava que o Dexter ia morrer e sinceramente eu acho que teria muito mais sentido se o Dexter morresse do que a Debbie morrendo porque cara que pecado que ela tinha pra pagar ter ajudado o irmão porque amava o irmão ter matado pessoas pra ajudar o irmão sério não não então pra mim ou era isso ou o Dexter vivia feliz para sempre com a família de assassinos dele ou o Dexter morria injeção letal cadeira elétrica diabo 4 ok coisas que fariam muito mais sentido ao meu ver mas não eles me botam o Dexter pra virar um lehador barbudo uma autoprisão que ele mesmo se infligiu e assim se fosse tão fácil por que ele passou a vida inteira matando pessoas se era só ele se afastar do convívio social e virar uma pessoa reclusa e pronto acabou o problema não só matar ninguém aí não tem mais história porque ele fingia a própria morte como assim protegia a Hannah e o Harrison dele mesmo ele já não tinha aprendido a lição de que não deve transitar entre dois mundos não era mais fácil ele fazer uma escolha ou ele vai ser serial killer ou ele vai ser um pai de família e pronto ou então ele continuava fazendo as coisas exatamente da maneira como ele sempre fez só que tomando cuidado de não envolver a família mas não ele prefere tipo ah que se foda meu filho que se foda minha namorada que vai ter que criar o meu filho sozinha sem saber se ela ia ter dinheiro sem saber se ela ia conseguir embarcar para a Argentina porque afinal ela era uma criminosa fugindo da polícia vamos lembrar disso e como assim um policial mega fodão se deixa enganar por ela e por que raios ela anda com uma seringa com o sonífero perguntas que jamais farão sentido na minha cabeça na minha cabeça Dexter terminou na sétima temporada entendeu oitava foi apenas uma piada de mau gosto e nunca existiu eu vou seguir com a série de livros que pra mim tá muito melhor tá muito fazendo muito mais sentido lançou um livro novo agora Dexter em cena ainda não li pretendo ler quando eu ler eu conto o que que eu achei então é isso me conta se você também ficou indignada com com esse final horroroso ou se você acha que eu que não entendi nada e que o final foi incrível conta pra mim o que você achou da Sims finale e da oitava temporada eu quero saber de outras opiniões então é isso se você gostou do vídeo por favor me dá um joinha pra me ajudar a divulgar se inscreva aqui no canal e muito obrigada por me acompanhar beijinhos e até o próximo vídeo